Mãe, olha! Lá vai aquele que voa! Uau! Afinal, ele não era lunático! Ele voa! Ele voa! Ele voa! Ele voa mesmo, voa! Eles riram, gozaram e não acreditaram Mas é verdade! Agora ele voa pelos céus! Tentei fazer-vos ver que ia chegar ao céu Terra das medonças, cá voeu! O cara até não é pra mim Socorro! Socorro! Meu caracó fugiu! Somos amigas já há tanto tempo Se eu a perder agora, não aguento! Não! Aperte! 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 Aperte ao elevador! Obrigado, homem pássaro! Nunca me senti assim Viver no céu é um sítio para mim Ajudar é a minha missão Voar com o coração Eu ajudo o Sr. Graves a ganhar dinheiro Estou rico! E salvo o Patrick deste fuleiro Obrigado, meu! Até o plantão precisa de ajuda Quando fica preso na sala Põe-me no chão, por favor!